Hoje eu vou ensinar a fazer esse quadrinho com método de periografia. Aí para o próximo vídeo, usando a mesma imagem, a gente vai fazer um relógio. Quem aprender a fazer isso hoje, para o próximo passo, próximo vídeo do relógio é mais fácil. O Natal está chegando, fica baratinho e pode dar algo como presente. Oi pessoal, sou o Marco do canal Aprenda com Marco. Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um trabalho diferente. Vamos fazer um trabalho em madeira, de pirografia. Dá para fazer quadros, dá para fazer diversos trabalhos com pirografo. Aqui a gente vai ter uma madeirinha, que é do tamanho de um quadrinho. Vocês podem usar qualquer tipo de madeira, porém é melhor usar madeira clara, clarinha. Fica muito bonito usando madeira de pinos, que além de ser clarinha, a madeira é mole, ela queima mais fácil, porque o trabalho em pirografia nada mais é queimar madeira com pirografo. E aqui a gente vai usar uma figura da gatinha. Quem assistiu os outros vídeos, eu tinha feito com essa mesma imagem aqui, eu tinha feito a luminária de plástico PVC. E aí a gente vai usar a mesma figura para fazer um quadrinho. Lembrando que o Natal está chegando, vocês podem fazer qualquer tipo de quadro, vários tipos de quadro. Fica baratinho e pode dar certo como presente. E aí hoje eu vou ensinar a fazer esse quadrinho, o método de pirografia, aí para o próximo vídeo usando a mesma imagem, a gente vai fazer um relógio, um relógio de parede, a mesma imagem. E aí quem aprender a fazer isso hoje, o próximo passo, o próximo vídeo do relógio é mais fácil. O que a gente vai usar? Uma madeirinha, uma figura qualquer, que é o mesmo esquema da luminária, você vai no computador, imprime a figura que você quiser. Se souber desenhar, melhor ainda, aí fica até mais bonito. Eu como não sei desenhar, eu tenho que imprimir a figura. uma folha de carbono para transferir a figura para madeira, lápis, régua, uma fitinha crepe, uma broquinha aqui que a gente vai fazer um folhinho aqui depois para pendurar o quadrinho. e a única coisa que vocês vão ter que obter, mas existe no mercado aí baratinho, é uma maquininha de pirografo. isso aqui esquenta, é uma resistência que a gente contorna o desenho, queima o desenho. Mas obtendo uma máquina você faz diversos desenhos, diversos trabalhos com a pirografia. Então vamos começar, aqui a gente centraliza a figura na madeirinha, põe a fitinha aqui para segurar ela, vem com a folha de carbono, com o lápis contorna todo o desenho. Terminamos o contorno, deixo o desenho aqui do lado. E se vocês quiserem e tiverem algum vídeo aí que vocês querem que mostre, alguma coisa específica, me passe uma mensagem que eu providencie. A pirografia é isso aqui. Fica bem quente a ponta e a gente vai fazer o contorno de todo o desenho. Já adiantando eu já peço a ajuda de vocês para deixar um joinha lá, se inscrever no canal, ajuda a gente aí que o canal é novo e vai ter diversos vídeos aí de bastante coisa diferente. Aqui se ficar um pouco falhado pode fazer em cima novamente. E é para treinar a habilidade, a tremedeira. E a gente vai contornar o desenho todinho. Deixa um joinha lá no canal, ajuda a gente lá, se inscrevam. E aqui não precisa apertar, não faz força nenhuma. Pode ir devagar. Essa maquininha que eu uso ela tem regulagem de temperatura. Essa temperatura que eu estou usando aqui é a máxima. Está soltando até fumaça. Mas para começar aí que não tiver muita prática, pode começar aí numa temperatura menor. Se ficar fraco, passa de novo. O importante é fazer. E dependendo da máquina que vocês comprar também, ela vem outros bicos, mais fininhos, mais grosso. E aí vocês usam aí os que vocês preferirem. Isso aqui é treino, tem que treinar. Vai treinando que vocês pegam. É isso aí. Aí aqui do lado, como está mais vazio, se for uma ideia. Se vocês for dar um presente para o Natal, para uma criança, para um aniversário, vocês podem imprimir também os dizeres. Aí passa aqui a mesma coisa com a folha, com o carbono. E põe o nome da criança, o nome da família, Feliz Natal, Feliz Aniversário. Ou se não, aqui como está muito vazio, a gente vai fazer um outro desenho aqui. Eu fiz só um risquinho aqui com o lápis, uns dois centímetros mais ou menos. Aqui é só um efeito. Aí com isso aqui mesmo, eu fiz um risco aqui, você pode ir queimando aqui. Só para fazer um efeito. Aí a intensidade aqui do queimado, é vocês que determinam. Se vocês apoiarem que demora um pouco, ele queima bastante. Se for rápido, vocês que coordenam. Então, não pode ser muito rápido e não pode ser muito demorado no contorno. Aí conforme for pegando a prática aí, fica mais fácil. Se precisar trocar a ponteira também, desliga, espere esfriar, solta os dois parafusinhos, e tira e coloca a ponteira que vocês acharem melhor. É isso aqui como é, vamos colocar, vamos fazer a assinatura. Marcos Sanches. madrugamente. É isso aí pessoal. Agora a gente faz só um furinho aqui para a gente pendurar a parede. ou se tiver pode colocar um ganchinho e ficou um quadrinho bonitinho dá para dar de presente fácil baratinho a única coisa lembrando que eu disse que vocês vão ter que só investir no aparelhinho né no pirógrafo mas aí dá para vocês fazerem um monte de trabalho o vídeo a gente vai fazer o mesmo desenho usando um relógio vamos fazer os números colocar os ponteiros e o desenho ok obrigado quem gostou deixa um joinha deixa um like lá ajuda a gente a gente no canal e quem gostou daquele joinha e se inscreva no canal ajuda a gente aí e vamos no próximo vídeo